Música Estou com o Fabrício Marques, ele é embaixador das marcas de luxo da Diagio e ele vai contar pra gente o que é o World Class. Ele é um programa de capacitação feito pela Diagio em um nível mundial no qual nós capacitamos todos os bartenders dos principais mercados do qual a Diagio atua, pra que eles consigam ter todo o repertório pra ganharem mais protagonismo dentro do estabelecimento no qual eles trabalham. Como é o campeonato que envolve o World Class? Nós fizemos capacitações pelo Brasil inteiro e selecionamos os principais bartenders pra virem pra São Paulo pra passarem por duas etapas finais na qual eles tinham que fazer drinks de acordo com certas pautas, respeitando certos critérios e com certas marcas selecionadas. Quantos são os participantes dessas duas etapas? Inicialmente foi 29 pessoas, nós terminamos hoje com 24 pessoas e eram realmente os melhores bartenders que nós selecionamos pra estarem aqui. Quais foram os critérios de avaliação desses bartenders? Tivemos sempre a parte da técnica do bartender, na qual analisamos toda a parte do manuseio dos instrumentos, da precisão dos movimentos. Temos a parte aromática, a parte de sabor, a parte do ritual. Tivemos também a parte do tempo, que era muito importante, eles tinham um tempo pré-determinado pra fazerem os drinks. E o vencedor vai participar da final que acontece quando? A final acontece em julho, na Índia, vai ser em Nova Delhi. Vamos reunir os melhores bartenders do mundo inteiro. Quantos participantes serão? Serão 35 participantes do mundo inteiro. Com 92,2%, o primeiro lugar... Meu amigo Talita. É dia de festa pra Talita Simões, do F9, São Paulo. Ela foi a vencedora da etapa nacional do World Class e ela vai ser representante brasileira na final que acontece em julho, na Índia. Talita, me conta como foi esse drink, o último que você fez da segunda etapa. Bom, esse drink, eu peguei a base, que é o tanque de ten, o gin, que quando você sente o sabor dele, primeiramente você sente a camomila. Então, eu fui na parte dos chás, principalmente dos chás indianos, que eu uso bastante condimentos indianos no bar. Eu peguei o maçala, fiz um xarope, misturei gengibre com esse xarope de maçala, grapefruit e limão siciliano. Aí, finalizei na taça e embaixo tinha um outro chá, um chá verde, com casca de grapefruit e anis e absinto. Qual foi o nome dessa sua criação? Oriente Express. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma